Teve alguém que me perguntou se tem que passar óleo queimado na tábua. Eu já passei, depende da tábua, depende do madeirite que você estiver usando, mas eu costumo passar sim. Eu mudei o meu fornecedor de tábuas agora, eu peguei um fornecedor que vai mandar pra mim um madeirite diferente, e disse que não precisa nem passar o óleo queimado. Porque o objetivo de passar o óleo queimado na tábua do bloco é conservar a tábua do bloco. Porque a madeira, a tábua do bloco, a forma onde o bloco vai, a tábua, ele tem em constante contato com a umidade, a massa molhada, a cura dos blocos, às vezes joga água, faz uma cura com a lona e tal. Então tá sempre madeira e água não combina. Então você passar o óleo queimado é uma forma de você preservar a tábua. A tua tábua, ela dura mais tempo quando você passa óleo queimado. E não só óleo queimado, tem outros produtos que você pode passar e tem uma mistura muito boa, que a gente já usamos muito em obras, que é pra desforma, que é o óleo diesel com parafina. Quando você passa a mistura óleo diesel com parafina na forma, ela conserva a madeira por mais tempo e ajuda na desforma do pré-moldado ou do bloco. E pode ser sim o madeirite naval, né? O madeirite naval é o mais indicado para poder fabricar o bloco.